Manhã, tarde e noite Sete da manhã, hora de levantar Ben, o café da manhã está na mesa Obrigado, pai Vamos escovar o cabelo, Ben Vamos colocar o seu chapéu de duende Não esqueça do relógio novo Agora está prontinho para a escola Mas mãe, a escola de duendes vai demorar muito para abrir Posso ir visitar a Holly? Eu quero mostrar a ela o meu relógio novo Está bem, mas não deixe de chegar na escola na hora certa Claro que sim, duendes nunca se atrasam E eu sou um duende Senhor duende, temos tanto trabalho pela manhã É o que o diga O galo está cantando, princesa Holly Hora das fadas levantarem Já é de manhã, babá? O café está pronto, Holly Obrigada, babá Agora vamos escovar os seus cabelos, Holly E aqui está a sua coroa Prontinho Ai, temos tanto trabalho pela manhã Olá, babá Plan O que foi, Ben? Não tenho tempo para ficar atendendo porta para duendes A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está muito ocupada Oi, Ben Olá, Holly Ganhei um relógio novo Puxa, é um relógio de verdade? Sim, dá para ouvir ele batendo Ah, sim Sabe contar as horas, Ben? Ainda não Mas nós vamos aprender a contar as horas hoje na escola Sim, e aposto que não quer se atrasar Eu sou um duende Duendes nunca se atrasam Tchau, Holly Tchau, Ben Eu queria ter um relógio E para que, princesa Holly? Se eu tivesse um relógio, eu poderia contar as horas Nós, fadas, não precisamos de relógios Temos formas diferentes de contar o tempo O que, por exemplo, babá? Temos relógios de dente de leão Este é perfeito Como é que um dente de leão conta o tempo? Nós contamos quantos sopros são necessários para soltar todas as sementes Desse jeito Um Dois Três Precisei de três sopros Significa que são três horas Eu quero tentar Um Significa que é uma hora Puxa Então é mesmo uma hora? Que nada É só uma brincadeira Mas o Ben vai aprender a contar as horas de verdade Eu posso ir à aula dele? Ah Está bem Mas aposto que não será divertida Quando o ponteiro grande e o ponteiro pequeno estão apontando para o alto É meio-dia em ponto Olá Duende ancião sábio Ah Bom dia Babá Plum Nós podemos participar? Sim Desde que fiquem quietas Pode deixar Hum Bem Quem sabe me dizer como sabemos se o relógio está funcionando? Nós podemos ouvir ele batendo Ah Sim, Holly Muito bem Viu só? Nós fadas sabemos tudo sobre o tempo Mas vocês não têm relógios de pulso nem de parede Temos nossos próprios métodos de contar o tempo Hum Aposto que sim Bem Como sabemos a hora de acordar pela manhã? O despertador toca Correto Eu acordo quando o galo começa a cantar Cocorico Entendi E como sabemos que está na hora de ir para a cama? Quando o relógio diz que é hora de dormir Sim Correto de novo Eu vou dormir quando a coruja pia Tui-tui Mas sem relógio Como vocês sabem que horas são? Nós temos relógios de dentes de leão Veja Um Posso experimentar? Dois E eu Três Significa que são três horas Pare, pare, pare Isso é tudo tolice de fadas Mas é divertido Diversão não tem nada a ver com contar as horas Aposto que vocês fadas não sabem me dizer que horas são agora É meio-dia Ah, sim, Holly Muito bem Puxa, como você sabia disso? Porque o sol está bem alto no céu Eu sei que é hora do almoço Porque a minha barriga está roncando Que bobagem Oh, alto lá Minha barriga nunca se engana Ah, é hora do almoço A aula está terminada por hoje Holly, gostaria de ir à minha casa brincar hoje à tarde? Sim Então tá Até mais, Arganais Até loguinho, Ratinho Já são quase seis horas Cadê a Holly? Oi, Ben Está atrasada Fadas estão sempre atrasadas E eu sou uma fada Depressa Eu tenho uma coisa para te mostrar Que barulho é esse? Você vai ver Já chegamos Quase Vem por aqui Olá, princesa Holly Olá, duende ancião sábio Este é o grande relógio dos duendes Puxa O relógio mais preciso de todos O que significa preciso? Significa Que ele sempre mostra a hora certa Isso mesmo, Ben Eu acerto todas as noites pelos sinos distantes Eles costumam tocar essa hora Minha barriga está rocando Significa que está na hora do jantar Hora do jantar Hora do jantar Os sinos Os sinos Agora eu preciso ajustar o relógio Mas é só a Baba Plum O que quer dizer? A Baba toca o sino toda noite Quando está na hora do jantar E como a Baba Plum sabe que está na hora do jantar? A barriga dela ronca O que? Quer dizer que eu venho acertando o grande relógio dos duendes Pelo ronco da barriga de uma fada? Sim Pelo visto a barriga dela é incrivelmente precisa Está na hora do jantar Tchauzinho, Ben Até amanhã, Holly E a linda princesa viveu feliz para sempre E fim Hora de dormir, Holly Mas papai A coruja ainda não piou Olha a coruja aí E o dragão feroz devorou a bruxa E todos viveram felizes para sempre E fim Hora de dormir, Ben Mas mãe O relógio ainda não tocou Está tocando agora Boa noite, Holly Boa noite, Ben Home de homens Coisa de vez Coisa de vez Coisa de vez Flight Deja